Estrelado por Ellen Bernstein e Sam Shepard e com música de Maurice Jarre, este filme se concentra no tema da mediunidade de cura. Ellen Bernstein foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por este filme e merecia ter ganho pois seu desempenho foi intenso. A personagem que ela representa foi livremente inspirada numa médium real que dizem ter curado de asma o cineasta Martins Corsese. Curiosamente o filme às vezes lembra um pouco os filmes brasileiros da mesma época, final dos anos 70. Conta a história de uma mulher que brevemente tem uma experiência de vida após a morte depois de um acidente de carro que mata seu marido. Durante seu longo processo de cura, ela descobre que tem a capacidade de curar enfermidades. Enquanto a maioria das pessoas simplesmente aceitam o seu dom, seu namorado se torna mentalmente desequilibrado e perigoso pelo fato dela não colocar as curas dentro de um contexto religioso puramente cristão.